Faz tempo que eu não assisto sério. Faz tempo que eu não assisto sério. Me pegou agora. Duas crianças em casa, eu não consigo parar pra ver sério. Ficou comendo. É, isso que eu vejo. Neymar. Eu lembro, foi Santos e Guarani. E a gente ganhou o jogo e foi muito bom. Um ambiente muito bom pra trabalhar e de pessoas muito boas. Meu primeiro ídolo no futebol foi o Ronaldo. Foi quando cheguei no Palermo, na Itália. Encontrei tudo diferente do que eu imaginava. Foi pela Roma. Foi um momento realmente inesquecível. Porque cheguei na Itália, no Palermo. E nunca talvez imaginaria jogar o maior Alpa League. E joguei quando eu fiz minha estreia. Foi um momento inesquecível, cara. Eu, a última vez, foi em novembro do ano passado. O primeiro número na camisa foi no futsal. Foi o número dez. Foi o sertanejo. Agora vim pro treino do Gustavo Lima. O que foi? Ah, essa é difícil. Pode ser... poder comer as coisas que eu não como normalmente. Foi... Como que fala? O... Isso, isso aí. Foi essa aí. FIH AND CHEPS.